E aí galera, tudo bom? Olha, vamos começar. Clica no joinha, arrasta pra cima como diz meu truta, não, meu amigo, ele fica bravo que chama de truta, curta o vídeo e a gente vai montar a partir daqui uns dias, a gente tá se programando, tudo, pra montar um canal sobre empreendedorismo. A gente vai ao mercado fazer compra, a gente vai fazer, a gente vai tentar vender pra vocês verem o método de venda, a abordagem, tudo, né? E o primeiro vídeo, só de teste, a gente, o meu fogo, o meu fogo, mas que tá um pouquinho, em fogo alto não fica, mas a panela diz que tem que usar em fogo baixo. Tá as duas panelas acesas, já tá esquentando ela. Qual que é a especificação da panela? Ela é de cerâmica por dentro, né? Ela é de aço, ela é do amigo do Jonathan, e daí... Quem que é amigo do Jonathan? Quem é seu amigo do Jonathan? João Apolinário, não tem amigo melhor que esse. Polishop, galera. Fazer uma propaganda gratuita. Eu queria ganhar uns presentes da Polishop, né? Eu adoro Polishop. Por quê? Fala da Polishop. O que que você tem da Polishop? Como você admira tanto da Polishop? Ah, a Polishop, vamos só aqui na cozinha, só pra vocês entenderem. Eu tenho um grill da Polishop, eu tenho as panela da Polishop, eu tenho algumas coisas que eu não vou abrir melhor, a área que tá meio bagunçada, mas eu tenho uma creme de macarrão da Polishop, uma hora a gente vai gravar com ela pra vocês verem que massa que é ela. Outra coisa que eu tenho da Polishop, mostra lá o que você gosta. Mostra aí o que você gosta da Polishop que você adora. O robozinho. Então, assim, a Polishop podia me adotar como o garoto propaganda deles, né? Eu ia adorar ser o garoto propaganda da Polishop. Então, ó, a panela aqui já tá quente, já tá mórnio, eu acho. Vou pegar ovos. Vou colocar dois ovos, um por vez, só pra gente fazer o teste. Vou colocar um bistequinho. Pra... Tudo são gorduras, pra que eles não grudam nada. Ó, o barulhinho. Vamos pegar o ovo agora. Segundo eles, ó, a panela não tem gordura, ó. Sequinha. Diz que não gruda, vamos ver? Ó, esquentar, bem como eles falaram que esquenta 360 graus. Esquenta. E, Jonathan acha que gruda. Segundo a propaganda da Polishop, o material deles não gruda. Nada. Vamos fazer... o teste agora. Deixa aqui, ó. Ah, se grudar. Olha aqui, ó, ó. Olha aqui, sem gordura, não tem um fio de óleo. Ó. Cara, essa panela é o bicho mesmo, hein? Vou colocar dois ovos. Agora um já tá quentando. Eu vou usar... Eu vi um dia, eu achei tão chique. Pimenta do reino em cima do ovo. Certo? Vou colocar um... Grill. O bicho. A esteca. E o ovo... Grudou, Jonathan? Ó. Agora eu vou colocar o outro ovo ali. Não grudou, né? E que Jonathan achou que ia grudar, né, Jonathan? Vou colocar o pimentinho e o sal, né? Se não, vamos falar assim, tem ovo sem sal? Não, tem salzinho. A bisteca também está sem gordura. Cara, essa panela é o bicho, hein? Você tá doido. E o que eu gosto dela é que ela deixa uma coloração bonita. Vou deixar ela selar mais um pouco de suave. Que bicho você tá colocando? É um da... 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 Da magia. Ele realça o sabor da carne. E o acimação. Daí... Ó. O ovo, Jonathan achou que ia grudar. Ele continua cozinhando, ó. Ele tá... Você gosta de ovo mole ou duro? Ó o ponto. Igual ao espeto. Tá bom? Vou virar ele aqui. Cara, que panela massa, hein? Opa! Ó, você viu o que caiu ali? Se eu passar aqui, ó. Sai do dia. Não gruda nada, ó. Então, é isso. O Jonathan vai dar uma pausa aí. Dentro de 2, 3 minutos a gente volta. Fui!